Música Tu pode cavar o mundo inteiro, você pode cavar o planeta todo, você não vai encontrar um átomo de sódio. Não existe, o que existe? Na+, ele já nasceu o cátion. A gente pode, com muito sufoco, lhe empurrar um elétron para ele virar sódio zero. Ok? Tanto é que quando a gente produz sódio zero, a gente tem que guardar dentro da querosene. Se eu pegar um pedaço de sódio, sódio zero, sódio como se lê na tabela, sódio, e deixar em cima da mesa aqui, ele vai dar elétron. Para quem? Para quem estiver mais perto. Quem é que nos cerca e que adora elétron? Oxigênio. Então ele vai reagir com oxigênio formando óxido de sódio. É bonito você entender isso. Aqui dentro tem sódio, está guardado dentro da querosene, eu vou tirar. Quer dizer, eu vou pescar. Para você ter uma ideia de como ele é macio, a gente espeta num palitinho e puxa. Para vocês terem uma ideia de como ele é mole como ele é macio, eu vou cortar com essa espátula de plástico. O que eu vou fazer agora? Jogar na água. E o aluno adora quando acontece isso, porque essa merda tem a chance de explodir. Eu vou pedir só um favor a vocês. Na hora que eu colocar ele na água, não faça um barulho. Se não, pode ser... Ah, não está acontecendo nada. E acontece e você não escuta. E eu só tenho dois pedaços. Tem que funcionar. Ok? Beleza? Outra coisa, a carteirinha minha da CACI está no bolso. Se vai ser alguma coisa, eu desmaiar, vocês me levam, ok? Um pouco d'água. Um pouco d'água, um pouco de coragem. Logicamente que eu vou usar uma luva de ameã. Então, aqui, beleza? Eu vou pôr para o alto aqui, virar a cara. E vocês, por favor, em silêncio, ok? Combinado? Ensaiado? Eu vou pôr para o alto aqui. Neste outro tubo de ensaio, eu tenho uma solução de fenofetaleína. Um dia eu vou explicar para vocês melhor. Fenofetaleína é um indicador de ácido ou base. E aqui, como eu disse a vocês, formou uma base. Não formou? Eu não falei isso? Pronto. Então, eu vou provar. Na hora que eu jogar isso aqui, ela deve ficar de coloração rosa. Então, observe... Então, essa é a demonstração de que o ambiente ficou fortemente básico. Então, eu vou fazer isso aqui. Legenda por Sônia Ruberti